Um homem foi preso por comercializar placas de veículos falsificadas. É só o que faltava, né? Já tem de tudo, inclusive a venda. Mas não tem lacre, Patrícia? Essas placas modernas agora não precisam de um lacre, um QR Code, um negócio. Como é que eles faziam para falsificar isso tudo? Pois é, Aloares, a gente agora está aqui na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores. E olha só, isso tudo acontecia dentro de uma gráfica. Quem vai dar os detalhes para a gente tirar todas essas dúvidas é aqui o delegado Danilo Martins. Delegado, boa tarde para o senhor. Conta para a gente. O Aloares começa já questionando. Essas placas não precisavam ter lacre ali, algumas características? Essa gráfica conseguia chegar até isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Essas placas, elas eram completamente falsas. Elas não tinham os requisitos de segurança, os lacres, que a fabricação, a estampagem dessas placas, elas têm todos os requisitos, somente podem ser feitos por empresas autorizadas, mediante a autorização do DETRAN, e ela não tinha nada disso. Eles simplesmente usavam ali uma placa de PVC e a partir dessa placa eles emitiam ali os dados, os caracteres, de acordo com o que era solicitado pelo cliente. Era algo grosseiro, então? Era algo grosseiro, sem os requisitos de legalidade, mas que era o suficiente para ludibriar fiscalizações, uma viatura que estivesse passando, um radar, por exemplo, é facilmente enganado pela utilização dessas placas. Agora, era uma gráfica que tinha um funcionamento normal ali, era usada inclusive de fachada para a fabricação e comercialização dessas placas? Sim, é uma gráfica que funciona em uma atividade normal, pertencente até ao pai do preso, do investigado, mas que o investigado utilizava ali a estrutura, as máquinas para fabricar e falsificar essas placas, as quais ele vendia aqui em Goiânia e região, e também enviava para outros estados, que foi possível identificar envio de placas para Minas Gerais e Tocantins, pelo menos. Ele confessou, inclusive, o crime, esse filho do dono da gráfica, ele contou para que tipo de cliente fornecia essas placas? Ele confessou o crime, confessou que enviava essas placas, ele fazia essa venda através da internet, por redes sociais, através de uma plataforma, de vendas, e ele não tinha informação sobre os clientes, e essas placas podem ser usadas em uma enorme gama de atividades ilícitas, criminosas, como, por exemplo, para colocar em circulação veículos vendidos como sucata, que configura crime, podem ser usadas na clonagem de veículos, para dar uma aparência de legalidade a um veículo furtado ou roubado, pode ser utilizada por criminosos que querem praticar um crime utilizando o veículo e querem disfarçar ali, mudar a placa para não ser identificado. Então, é uma atividade muito danosa à segurança pública e que agora vem sendo reprimida aqui pela delegacia de furtos e roubos. Inclusive, quem for pego usando esse tipo de placa no veículo também pode ser punido, é crime, a polícia, inclusive, trabalha nisso para chegar até essas pessoas. Exatamente. A conduta de quem conduz esses veículos com a placa adulterada é crime e está sujeita a até seis anos de reclusão. Então, a polícia vai continuar nas investigações, na tentativa de identificar os clientes desse indivíduo para apreender esses veículos e, se possível, apreender essas pessoas. A pessoa pode responder por qual crime essa pessoa da grávida? Ele vai responder por adulteração de sinais identificadores, previsto no artigo 311 do Código Penal, com a qualificadora de ser praticada uma atividade comercial, então, a pena dele pode chegar até oito anos de reclusão. Muito obrigada pelas informações, Oluares. Está aí uma gráfica, aparentemente normal, ali que não levantava suspeitas, mas que a polícia conseguiu, investigou e chegou até essa prática criminosa da adulteração de placas, Oluares. É uma situação complicada, né? E, de longe, a autoridade nem desconfia, mas, chegando de perto, percebe que tem muita coisa errada aí, né? Para legalizar, como o delegado falou, veículos adquiridos em leilhão que não podem circular, deveria ser desmanchado para retirar peças e até os famosos financeiros, veículos comprados, financiados, que são repassados aí para a frente. Obrigado, Patrícia.